Cadê seu player, mano? Tá aqui, ó. É esse jogo que a gente vai jogar. Vou botar pra vocês verem. Cavalier Jones, The Civ, and the Investigator. Quanto do Marco Maniopoli? I don't know if I have a last game, I don't know. Ah, yeah. Esse jogo se chama The Civ. É um jogo de jogo que vocês... Né? Eles vai... Pega as coisas... E tem que... Das coisas... Dos objetivos aí. Entendeu, mano? Ó, vamos lá. A parada é a seguinte. É... Você tem que pegar inteligências. É... Tem missões no jogo, tá? Cumprir o objetivo no caso que é, tipo, pegar a maleta e fugir com a parada. E aí, só que o bagulho é, nós somos espiões. Então a gente não pode se revelar tão cedo, né? Eu tenho um time, em teoria. Eu não sei qual é meu time. Isso é um problema. É divertido o jogo, cara. Ele é divertido. Ele é legal. Mas eu não tô sabendo explicar direito. Ó, eu me disfarcei dessa moça. O dela é Sônia. Eu vou pra essa parada B aqui. Eu acho que eu tô sozinho. Eu não tenho auxílio, não. Temos missões ali. Eu posso me transformar nas pessoas. Já começou o tiroteio. Aí, por exemplo, aqui, dentro dessas NPCs, tem pessoas que tão fingindo que são NPCs, né? Tá vendo? Esse maluco correu ali, ó. Pô, tem a galera correndo aqui, ó. O maluco se levantou muito rápido. Por exemplo, aqui é o azul. Eu só consigo entrar se eu tiver inteligência 5. Eu preciso me disfarçar de segurança agora. Pra eu entrar naquele lugar, tá vendo? Eu posso entrar. Mas, se eu entrar aqui, o segurança vai me atacar. Eu preciso achar um segurança aqui fora, pra me disfarçar dele. Ali, aquela moça. Ah, só que aqui... Foda, eu me revelei no meio da galera. E aí, é um problema. Porra, agora eu preciso tá roxo aqui, ó. Porra, até de sacanagem. Que inferno. Pô, parece que eu não esperava, não. Mas já entraram aqui, já é. Tá correndo por quê? Porra. Player, né? Droga, me matou já. Ou seja... Ah, esse maluco era player. Ele tava aqui só esperando. Que pau no... Tá vendo? O jogo é assim. Eu não sabia que esse cara era um player, entendeu? Eu não sabia, gente. Vou fazer o quê? Eu não sabia, eu não sabia. Ué. Navigation destination set. Bora. Ué, os caras pegaram já meu negócio? Esse maluco correndo ali é player, né? Ó, para de ser player. Olha essa moça me olhando, é player, né? Ué. Caraca, é player esse aqui, com certeza. Sabia que era player, tá vendo? Caramba, como é que o maluco teleportou? Ele morreu ou teleportou? Ele morreu ou teleportou? Eu não sei. Ih... Aquilo ali, ela tá com a cara de ser... Opa, rolou tiroteio. Vocês viram? Essa pessoa tá com a cara de ser... Essa pessoa tá com a cara de ser... Talvez esse computador me dê a inteligência necessária que eu preciso. Vou me dar sete só. Caralho, é player. Qual é? Caraca, tá muito suspeito, maluco. Agora vai. Cara, ele tá querendo muito tomar um teco na cara. Vai, caralho. Porra, até... Sabia, mano. Eu sabia que ele era. Eu sabia que era, mano. Eu não sei porque que eu não atirei nele logo. Eu tinha certeza que era. Eu falei, ah, vou deixar esse malandro aí. Caralho, que bobeira, brother. Show. Porra é essa, irmão? Tá de sacanagem? Quer tomar na cara? Disappointing a você. A gente vai lavar a mão. Dá pra fazer as funções assim pra galera... Estranho, hein? Estranho. Eu vou sentar aqui do lado porque vai ser... Vai ter alguém. Bora, bora. Não há terminal de volta nesta local. Morreu, né? Foi você ou eu. Então... Eles não deveriam deixar esses lá. Aí, tinha gente lá, hein? Cara, o maluco fica invisível, ué? Esse jogo é multiplayer, Amélia. Ele só funciona multiplayer. Porque o lance é... Tem vários NPCs no jogo. E alguns são players. Só que você não sabe quem é, necessariamente. Cara, eu não sei o que eu faço agora. O que eu faço agora? Disable Devolved Terminals. Devolved Terminals. Stay on your toes. Destination reached. Estil Dependent Blueprint. Olha. Vai querer ir ali na minha frente. Porra. Não vou conseguir entrar. Que bosta. Ué? Tá vendo roupa aí, maluco? Tô todo mal de cima vendo roupa de surf? Ahn... Todo mal de cima vendo roupa de surf. Porra, essa? Tu tá de brincadeira comigo? Tu achou que eu vou cair na tua? Ahn... Tá de sacanagem comigo. Se não fosse essa virada pra trás tão rápido, eu acharia que tu era... Porra, esse maluco pra me matar, eu vou ficar tão revoltado. Ah, ele tá me olhando, ele tá me olhando todo esse cabelo. Ele tá me olhando todo sorrateiro. Aí... Caraca, tu é muito... Tu é muito player, bro. Tu é muito player. Só falta abrir aqui. Se abrir aqui, tu vai te dar um tiro. Ou eu não vou ver se ele abrir. Ele foi no Pula Pula? Não, é... Com certeza é... NPC. Ou ele fez de propósito pra você ver. Meu Deus. Tá lagando, tá lagando. É player. Tô com planta 5. Já posso entrar na parada lá. É daqui? Uai... Que porra é essa? Foi detectado? Ai, caralho, tá cheio de gente. Fuck! Era ela que tava andando, mano. Quase que aconteceu, mano. Porra, divertidinho, né? Ah... Perdi porque... Porra, garotão. Garotão. Pô, tem vários agentes. Eu posso mudar de agente. Sabe qual é? Eu posso ter isso aqui, ó. Tem essa moça. Tem esse cara. Eu posso comprar aqui outros agentes também. Tá vendo? Bora, agora. Robin, Robin. Hum... Vamos para onde? Olha aí, irmão. Passa devagar por mim. Eu sou tenso. Fico encucado com movimentos abruptos. Caraca, foi ela, mano. Pega ela. Vai, vai, vai. Torreta. Ela abriu a parada do meu lado. Pô, mas ela tava com duas armas. Caraca. Pronto. Caraca, ela é intangível, né? Ela passou por dentro do negocinho. Pô, irmão. Eu vou ficar no meu escondido. Caraca. Eu não, irmão, que não deu loucabar. Porra, sai de perto, na moral. Se fosse player Já tinha levado a gente na mão? Será? Pô, tá a maior... Tá punk aqui, tá meio suspeito, né? Porque... Irmão, vou andar de costas aqui Já disse a player, mano Not good Perhaps trying harder would be a good idea A vault terminal was deactivated Vault terminal deactivated by rivals Embarrassing Do not be alert But a rival has deactivated a vault terminal Abre Navigation mode Destination set Arrived At the designated coordinates Tá bom Esse maluco pegou a parada Disfarcei Tá correndo por quê? Estudando o perfume Prototype Tá bom Tá bom Mas eu posso fazer isso Eu sinto muito boa Ué, tu tá achando que eu não percebi O que você tava fazendo aqui? Você tá só de olho no negocinho? Tá de brincadeira comigo? Só de olho lá na parada do perfume do Prototype? Que porra de olhada é essa aqui? Hum... Tu tá de brincadeira comigo, hein? Eu vou andar aqui na frente dela Ela vai falar Ela vai falar Meu Deus, mas ele parece tanto um espião Ela já sabe que eu sou um espião Tá, foi um pouco assustador Então chama a segurança, porra Palhaçada Pau Aquela ali, já o bagulho do perfume, já? Spypack Eu acho que eu vou precisar de um pouco mais do que seis ali Talvez eu preciso de um oito, né? Cara, que importante eu meter um roxo Porra, hora de card É o único cartão que eu não tenho É um milhão de cartões Foi Boa Mas só tirou o tempo forte lá Porra, você tá de sacanagem se você me trouxe pra cá E o maluco vai conseguir sair mesmo Extraction vehicle has arrived They are getting away É que eu faço pra entrar aqui, é? Bora Me tira daqui Porra, ganhei Caraca, moleque Pô, fiquei até tonto, foi demais Meu Deus do céu, ganhei Caraca Vocês duvidaram por todo esse tempo Assim, cagada ou não cagada Até a cagada é uma forma de evolução Vai O problema não é torcer contra mim O problema é não aceitar quando eu venço Porra, foi bom, hein? Foi bom, foi bom Só acredito vendo Eu vendo, não acredito Caraca, muito bom Caraca, muito bom